Música Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um assunto totalmente diferente Não vai ser um vídeo animado, hypado, como a gente sempre traz aqui pra vocês E sim, uma parada bem mais séria que é muito, muito raro você fazer no canal Mas hoje não teve como, porque o que aconteceu acabou com o nosso dia, com o nosso ânimo, com o hype que a gente tava, sabe? Como vocês já viram aí no título, é exatamente o que o Náxia explicou Nossa ideia é sempre estar trazendo coisas positivas, mensagens positivas em cima de coisas negativas Mas hoje foi um dia que realmente não tem como esconder de vocês, nem negar que o que aconteceu afetou nosso dia A gente ficou bem triste, não sabia nem o que gravar, se não fosse isso Então a gente decidiu não gravar outros vídeos, porque ia sair um vídeo meio forçado, descansado e triste Então ao invés de fazer isso, a gente decidiu sentar aqui, abrir a câmera E conversar, né? É, conversar com vocês normal, cara a cara, pra vocês entenderem toda a situação e tudo que aconteceu Porque nesses últimos dias tá tudo sendo meio que em cima disso, que era a nossa busca pelo Niggle Dog Bom, o vídeo que saiu hoje mais cedo foi um vídeo que já tava adiantado, que a gente gravou na sexta Porque a gente tava com a ideia de correr atrás e buscar hoje mesmo o Niggle Dog Por isso que a gente pediu apoio de vocês lá no Instagram Pra fazer a votação e buscar os 100 mil votos lá, positivos E pessoal, os votos foram batidos, batemos 100 mil votos no meu Instagram e no Niggle E isso mostrou muito pra gente o tanto que vocês queriam, o tanto quanto a gente Só que hoje a noite a gente tinha compromissos, como eu expliquei lá no vídeo anterior Pessoais, que depois que a gente grava a gente vai fazer nossas coisas Mas se a gente tivesse que buscar o cachorro hoje, a gente teria que cancelar E foi exatamente o que aconteceu A gente cancelou o que a gente tinha pra fazer hoje, depois de sete da noite Justamente pra ir atrás desse nosso novo mascotinho aqui da casa O que acontece é, naquele dia lá do vídeo a gente mostrou pra vocês que a gente ficou em dúvida entre dois cachorros Os dois, na hora que a gente encontrou, ficou lá na salinha com eles, a gente sentiu uma vibe muito boa Que qualquer um dos dois ia trazer uma vibe muito boa pra essa casa Só que a gente depois, como ficou muito na dúvida, levou pro critério de entender o que seria melhor pra gente O que talvez sugeria menos, o que é mais obediente Ou o que é mais interativo com pessoas Principalmente, que foi o critério de decisão Que é o cachorro que é acostumado a conviver com várias pessoas diferentes Porque aqui em casa passa muita gente todo dia Então você é um cachorro que, tipo assim, é mais focado em um dono Só liga pra uma pessoa, ia ser muito difícil lidar com ele aqui E a ideia era pegar o cachorro que fosse aberto a todos E foi isso que a gente fez, a gente tinha escolha decidida E foi aí que a gente começou a gravar o nosso vídeo E ir buscar o novo Niggle Dog lá no Pet Shop Que vocês sabem que é longe pra caceta daqui, é uma hora daqui de casa E foi aí chegando lá que a gente teve a notícia que acabou com o nosso dia Acabou com o nosso vídeo, com o nosso ânimo Que foi que basicamente o cachorro já tinha sido pego por outra pessoa E aí vocês talvez pensem, ué, mas óbvio, podia ter qualquer pessoa pego e tal Só que esse não foi o problema No dia que a gente tava lá no Pet Shop, a gente perguntou A gente tem como reservar esses dois cachorros? Como é que faz e tal? E eles falaram, não, a gente não reserva aqui Mas o que a gente pode fazer é se alguém vier com interesse nesse cachorro Dá o seu número aqui que a gente liga pra vocês E se vocês tiverem uma oferta melhor, a gente segura ali pra vocês e vocês vêm buscar E a real também que a gente não imaginou tanto de cachorro que tinha lá, vocês viram no vídeo Era tipo, muito fui lá de cachorro e exatamente, especificamente o que a gente queria Alguém ia lá e ia pegar, sabe? Tipo, qual a probabilidade de acontecer? Porque não é do dia pra noite que você escolhe ter um cachorro É uma parada que demora Então o que a gente acreditou é que se alguém tivesse interesse ou alguma coisa, ia ligar e tal A gente foi lá quinta? Quinta-feira, eu acho Foi quinta e hoje é sábado Um dia depois, praticamente, o cachorro já não tava mais lá Então tipo, qual a probabilidade disso acontecer? A real que não passou na nossa cabeça E que a gente ficou tipo, na mão do local de ligar pra gente pra falar da oferta Só que isso não aconteceu A gente chegou lá e não tava mais o cachorro que a gente queria lá com eles, entendeu? E pra falar bem a verdade, a gente ficou bem chateado com a comunicação, o tratamento de lá Porque eles falaram que não sabia quem falou isso pra gente Realmente a pessoa que tava no dia pra gente e pegou o nosso número não tava lá A gente não tinha nem como debater Às vezes pode ter sido, sabe, tipo, eles falaram que não reservam, então de certa forma Não é 100% culpa do estabelecimento Mas essa pessoa falar que tinha como fazer negócio de oferta, por telefone Se não a gente não tinha confiado A parada é que a gente também nem sabe o nome dela, não lembro qual era o nome dela E aí quando o cara chegou lá, perguntou quem foi, não sabia dizer quem era Ele falou que não faz esse tipo de coisa, não tem reserva, que foi o que o cara falou E ele falou que não tem isso de ligar pra dar um lance maior e tal Aí a gente também já não sabe se foi pro lado negativo No sentido que a pessoa queria ganhar vantagem Tipo, de vender pra gente mais caro e ganhar uma comissão por isso Ou se realmente falhou a comunicação lá no estabelecimento Mas simplesmente o cachorro que a gente tinha decidido, sentiu que se encaixava perfeito Não, é sério, pessoal, era o cachorro De verdade, assim, a vibe do cachorro passou Além de ser fofo, muito bonito Tipo, era um cachorro animado Mano, na hora ali a gente ficou com ele o quê? 5 minutos? É, 5 minutos deu pra sentir que era a parada E aí que tá o grande porém A gente vai continuar, nosso objetivo é ter um novo mascotinho aqui, um Neagle Dog Só que vai ser uma parada difícil Porque sempre que você já escolhe uma coisa Isso você pode ver com a sua vida qualquer coisa É aquele amostrado, bater o santo, sabe? É, depois que você escolhe Obviamente você vai poder procurar por outras coisas Mas depois que você tem essa sua referência É um pouco triste você, tipo Meio que mesmo que a gente ainda não tinha virado o dono dele É quase que tá trocando esse cachorro que a gente queria É bem estranho, é bem tipo ruim Agora a gente tem que saber que a gente tinha um cachorro ideal pra gente Agora ir buscar outro que seja parecido Sei lá, mano, é meio complicado A parada é que a gente não quer se prender a raça Como a gente falou, a gente quer ir pela vibe A Lauro, o garante, já meio que viu todos Não sei se a gente vai buscar agora um outro canil pra ver Como vai ser Mas a nossa ideia é sim continuar na busca de um Neagle Dog E essa coisa Não escolher o cachorro simplesmente por escolher Escolher uma raça Ah, tipo a raça, sei lá Border Colle é mais inteligente Ou o rosto é mais bonito É sentir que esse cachorrinho vai fazer a diferença em nossas vidas É um novo integrante aqui da casa, como a gente falou Vai trazer uma vibe pra casa Então é importante não só ter qualquer um É ser um cachorro nigo Exatamente, é ser um cachorro nigo Esse é o ponto, pessoal E vocês viram A gente fez dois vídeos sobre esse assunto E vocês estavam muito, tipo, por dentro Querendo saber do cachorro Querendo ver o cachorro Tipo assim Então foi uma parada que despertou interesse em todo mundo Além da gente, aqui o pessoal de casa E vocês também E a ideia era hoje já ter o vídeo do cachorro Por isso que a gente fez o desafio de lançar lá no Instagram e tudo mais E vocês ajudaram Porque era todo mundo querendo esse animalzinho aqui em casa, entendeu? Então agora o Nauk falando Eu pensei também Se vocês quiserem dar sugestões Do que a gente pode fazer Porque a gente literalmente tá perdido A gente tá gravando esse vídeo Porque a gente ficou sem rumo Não sabia o que fazer Sentamos aqui Vamos explicar a situação sincera Pra vocês niggas que acompanham a nossa vida Pra não achar quem a gente tá enrolando Querer o cachorro Ganhar mais vinho em cima disso Ou qualquer coisa do tipo Não é isso Foi realmente o que aconteceu A gente não sabe mesmo o que fazer A gente quer tanto quanto vocês Esse cachorro logo aqui pra trazer Era o que eu mais queria Era tá hoje aqui trazendo o vídeo com ele Mostrando ele aqui na nossa casa Já ele se acostumando Apresentar pra todo mundo Ia ser uma vibe muito da hora E a gente cria muito isso Então não teria por que A gente tá estendendo isso A gente cria o ponto antes Como a gente falou Tanto que a gente correu A gente tava antes de ontem lá E hoje a gente já foi buscar ele Infelizmente Um dia e pouco De quinta pra sábado Tipo bizarro Então é isso Por favor usem o campo de comentários aí Pra ajudar a gente Pensar em sugestões Porque a gente aqui Não conseguiu pensar em muita coisa Como a gente vai fazer Se a gente busca outro cachorro No mesmo tipo Estilo não de raça pessoal Assim de característica Da forma que aquele cachorrinho Tratou a gente sabe Tipo Se a gente vai por esse caminho Ou se a gente tenta Buscar um novo Não sei Se vai em outro canil Ou se volta naquele E vê se tem algum da hora Porque a gente não sabe o que fazer Mas como a gente falou Desde o começo do vídeo Que esse era um vídeo diferente A gente sempre teve o mindset De nunca trazer um vídeo aqui Pra vocês Pra botar pra baixo Porque a nossa ideia É entreter, animar o dia das pessoas Distrair Vocês dão literalmente O que é mais valioso De todo ser humano Que é o tempo de vocês Pra estar aqui assistindo a gente Então a nossa ideia Nunca é passar emoção negativa E sim positiva E eu acho que pelo menos O que a gente consegue tirar disso tudo É que tudo acontece por um motivo Na minha cabeça Há um único foco Que eu consigo pensar Que se ele não tá com a gente agora É porque tem algum motivo Deus decidiu que talvez hoje Especificamente Não seria o melhor dia Ou esse cachorro Por algum motivo Não seria a melhor opção O que importa É que tá todo mundo Aqui na casa E vocês aí Também tá todo mundo unido Em volta de um propósito Que é Amar esse cachorro Ele tá aqui Divertir a gente Ser uma nova forma De tipo E a gente vai achar esse cachorro Exato Tá do nosso lado Então esse é o ponto Tá todo mundo unido Em mesmo propósito E pessoal Podem ter certeza Que a gente não desistiu Que a gente vai continuar Correndo atrás Buscar alguma maneira Não sei qual Não tenho ideia de qual Pra ter esse novo Niggo Dog aqui em casa Que é uma coisa que a gente quer Muito e que no momento Mesmo é a nossa prioridade E o mais breve possível Nossa intenção é Não passar Pra vocês não ficarem imaginando Que isso vai se estender Semanas Um mês É dentro da próxima semana Ter uma solução A gente também não quer Fazer nada por impulso Igual a gente explicou lá Tem que correr Tem que achar um cachorro E vai Não Mas a gente também Quer ter logo ele É uma coisa que a gente Tá sentindo falta Ainda mais agora Que vocês estão Empolgados junto com a gente Tá todo mundo empolgado junto A gente sente que a gente Tem que já tá com ele Mas é isso A gente vai ter que escolher melhor Ver onde vai E talvez No dia que for Já escolher onde for Não sei Já pegar A gente tá perdido Se vai ainda pegar Aonde vai Então tipo assim Esse vídeo a gente vai realmente Ler a maioria dos comentários Possíveis Porque é muito comentário Não dá pra ler tudo Mas pra ver se tem realmente Soluções O que a gente pode fazer E o que vocês acham que é melhor Então tipo assim Se você ver um comentário Que é com a sua ideia Deixa o like lá Pro comentário subir A gente vê mais fácil Que isso vai ajudar a gente Aqui a decidir o que fazer E que rumo tomar Nessa história toda Eu acho que é isso galera Esse foi um vídeo Que a gente nem fez intro Nem pediu like Mas se quiser deixar o like Também por apoio Se você é novo aqui E tá nesse vídeo Pelo propósito De acompanhar uma nova vidinha De um animal de estimação Chegando na nossa casa Uma casa diferente Se inscreve pra acompanhar Porque vai ser uma fase nova Nosso canal E a gente que brinca Que ainda não somos adultos Vai ser uma nova fase Quase como um pai É isso que eu ia falar Vai ser pai e o filho nosso Aqui em casa Então vai ser bem da hora Essa fase Ela tá chegando Se Deus quiser E a gente espera contar Com o apoio de vocês O apoio de vocês Nesse momento Vai ser muito importante Vai ser o que vai dar Forças pra gente Poder continuar E realmente pessoal Como eu disse A nossa prioridade no momento É conseguir esse cachorrinho Então tipo assim O apoio de vocês Só motiva a gente Cada vez mais A buscar isso Entendeu E é isso que a gente vai fazer Galera Então muito obrigado Quem assistiu até aqui Se você chegou até o final Esse é fonte de verdade Você realmente Tá tão empolgado quanto a gente Quer entender a situação Tão ansioso também E a nossa ideia Como eu falei Não é você sair desse vídeo triste É empolgado Motivado Que logo logo Porque tá vindo Pode não ter sido esse Que aconteceu isso agora Mas algum Que a gente vai conhecer ainda Não sei como Vai vir E vai ser muito da hora pessoal Então esse foi um vídeo Bem diferente Como a gente explicou O motivo Mais conversando com vocês Que também é bom De vez em quando Vocês verem esse nosso lado A gente sentar aqui Conversar como se fosse Com amigos Que é o que nós somos Vocês acompanham a nossa vida Todo dia Somos uma família Outro nível Não é mesmo? E é isso galera A gente vai ficando por aqui Um beijo de qualquer uma a vocês Amanhã tamo de volta Com mais dois vídeos Outro nível aqui no canal Porque é assim Todo dia outro nível Independente do que aconteça Tamo aqui por vocês E é isso pessoal Um beijo de nossa Amanhã a vocês Até amanhã E falou Um beijo de nossa 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 Um beijo de nossa